I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now Salve, salve galera do Central Aura aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, me chamo Fernando e hoje nós vamos falar sobre uma das tretas mais longas dos quadrinhos envolvendo dois gênios da dona arte Alan Moore e Grant Morrison, os caras tem obras sensacionais, marcantes, influenciaram uma geração de artistas são mega premiados, só que os dois não se bicam, tem aquela brincadeira né, falam que o Grant Morrison é o wannabe Moore né ele quer ser o Alan Moore, mas será que é isso mesmo, como começou toda essa treta, porque que esses caras não se acertam primeiramente vamos começar aí com uma rixa que já envolve o local onde eles nasceram o Alan Moore é inglês, enquanto o Grant Morrison é escocês é aquela rivalidade ali meio Brasil e Argentina, Barcelona e Real Madrid, Palmeiras e Corinthians Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Grêmio e Internacional você ainda tem aquela rixa ali, ainda que eventualmente nada impeça de você com um rival aí né, nesses casos tomar aquela cervejinha, fazer aquele churrasco mas você já tem ali uma certa tensão entre esses dois caras, já pelo local onde eles nasceram bom, o Alan Moore surgiu e fez sucesso nos quadrinhos antes que o Grant Morrison o Alan Moore já era consagrado com obras como Miracleman, Monstro do Pântano e Watchmen já o Grant Morrison ele realmente veio fazer sucesso com a série do Homem Animal pela DC Comics isso lá nos anos 90 mas então como começou a treta entre esses dois caras? olha só, no ano de 1986 me parece que foi a única vez que o Alan Moore e o Grant Morrison estiveram frente a frente e o Alan Moore numa entrevista ele declara o seguinte sobre o Grant Morrison ele era tímido e permaneceu calado pela maior parte do tempo foi a única vez em que eu encontrei pessoalmente para conversar ele me disse que admirava meu trabalho e que eu inspirei a se tornar um escritor de quadrinhos lhe desejei muita sorte por coincidência, tanto o Alan Moore como o Grant Morrison começaram na mesma editora a britânica 2000 AD e exatamente por ter uma expectativa sobre os trabalhos que o Grant Morrison viria a fazer nos quadrinhos ele passou a acompanhar algumas publicações escritas pelo escocês só que ele reparou que diversos conceitos que já tinham sido utilizados pelo próprio Alan Moore tanto nas suas séries mais famosas como aquelas utilizadas na editora 2000 AD que aqui ganhou publicações pela editora Mythos como Choques Futuristas, entre outras publicações o Alan Moore deu aquela alfinetadinha falando que reparou que muitos conceitos eram parecidos mas que o Grant Morrison era um cara muito promissor e encontraria o seu próprio caminho obviamente isso não agradou o Grant Morrison e no ano de 1987, dando diversas entrevistas ele passou a criticar a maior obra do Alan Moore pelo menos é a mais conhecida o Watchmen dizendo que tratava-se de uma obra, entre outras coisas, pretenciosa, rígida e um momento particularmente inspirado dizendo que ela não passa de um poema ginasial de 300 páginas é, o Grant Morrison já veio, né? com aquela faca, não foi uma alfinetada Alan Moore, obviamente, acabou respondendo o Grant Morrison e isso aconteceu no ano de 1988 quando o Grant Morrison veio pedir a benção do Alan Moore para escrever uma história do Kid Miracle Man só que o Alan Moore, né? sabe aquele jeitão dele, carrancudo e tal e ele deu a seguinte resposta apesar de dizer que essa carta nunca existiu esse bilhete basicamente foi o seguinte não quero que isso soe em tom de sussurro de assassinato da máfia mas caia fora o Alan Moore fala que não escreveu esse bilhete mas o Grant Morrison reforça isso daí no início dos anos 90 o Grant Morrison chega com os dois pés no peito do Alan Moore dizendo que obras como Watchmen e Miracle Man na verdade foram copiadas de outros livros inclusive numa obra dos anos 70 chamada Superfolks do Robert Mayer ele fala que na verdade o Alan Moore chupinhou diversas ideias e colocou nas suas obras mais famosas passados cerca de 6 anos o Alan Moore numa entrevista para a revista General ele comenta que na verdade o Grant Morrison é mentiroso e que por isso não deve ser levado em conta as opiniões do escocês ele alega que na verdade o Grant Morrison mente a idade ele é mais velho do que aparenta ser ele diminui cerca de 6 anos para parecer perante a indústria que ele é um gênio prodígio depois disso as coisas ficaram mais calmas será que eles fizeram as pazes ou cada um tomou um rumo diferente na sua carreira na verdade foi isso mesmo o Alan Moore ele começou a rejeitar o gênero dos super-heróis ele criou uma editora começou a produzir materiais autorais ele já tinha brigado com a Marvel com a DC Comics pelas questões até de direito sobre os personagens e as histórias que ele tinha feito em contraposição exatamente de lado oposto o Grant Morrison entrava de cabeça no gênero dos super-heróis trabalhando para a Marvel Comics nós tivemos X-Men para a DC Comics entre outras publicações atreladas ao universo dos super-heróis e no ano de 2011 para a revista Digital Spy ele comenta que ele também tem o seu Watchmen que é a revista C.H.I. eu nunca ouvi falar dessa publicação mas enfim ele fala que o Alan Moore só tem um Watchmen enquanto ele, Grant Morrison, produz um por semana é, na verdade ele está querendo desmerecer a obra do Alan Moore porque se você analisar a obra do Alan Moore como uma das maiores obras dos quadrinhos do gênero de super-heróis na verdade o Grant Morrison não tem nenhum Watchmen o Grant Morrison é foda o cara manda bem mas nenhuma obra dele é comparável com o Watchmen o Grant Morrison estava atacado no ano de 2011 e foi exatamente nesse ano que ele lança o livro Super Gods ou Super Deuses onde ele destrincha um pouco o gênero dos quadrinhos super-heróis, a indústria como um todo e lá nós temos novamente ele atacando o Watchmen do Alan Moore dizendo que apesar de se propor a ser uma história mais realista ela é muito rígida e que falta senso de humor para o Alan Moore não obstante o Grant Morrison vai além ele diz que apesar do Alan Moore criticar o gênero de super-heróis ter aquela rejeição inclusive sobre materiais que ele mesmo escreveu ele fala que quando o bolso ficou vazio o Alan Moore não pensou duas vezes na hora de escrever o gênero de super-heróis para a editora Imagi e que só lá ele tinha nome apesar de todos esses ataques o Alan Moore não responderam não colocou mais lenha na fogueira só que no ano de 2012 quem vem? quem? quem? quem vai dar aquelas alfinetadas e cutucadas? ele, Grant Morrison mas na verdade ele foi de certa forma provocado teve uma matéria no site The Beat em que o irlandês ele tenta explicar toda essa treta envolvendo o Alan Moore e o Grant Morrison e quem aparece lá para responder esse artigo o próprio Grant Morrison que confirma diversos trechos desse artigo e corrige outros ali e ele explica o seguinte que na verdade o Alan Moore ele não tem nenhuma originalidade para isso ele alega que Supremo, uma obra sensacional do Alan Moore na verdade chupinhou diversas ideias utilizadas pelo Grant Morrison na série Homem Animal ele também fala que alguns elementos e ideias que foram utilizados em Liga Extraordinária o século na verdade o Grant Morrison tinha feito isso antes na série Os Invisíveis depois disso os leitores ficaram na expectativa será que o Alan Moore vai se manifestar? é óbvio que sim numa resposta, numa carta longa para esse mesmo artigo o Alan Moore esclarece diversos pontos entre eles diz que aturou durante 30 anos um cara que simplesmente é uma espécie de banda cover dos trabalhos do Alan Moore e não para por aí o Alan Moore parte para as ofensas pessoais diz que o Grant Morrison é um sanguessuga medicinal e o considera a sua herpes pessoal diz que ele é sedento por fama mas ele não tem capacidade e competência para conseguir essas ambições pessoais ainda durante essa carta o Alan Moore atira para todos os lados dizendo que a indústria não presta que tudo é ruim que na verdade a galera não tem criatividade não tem originalidade e que muitas das coisas que são feitas de destaque são basicamente cópia do que ele já fez diante dessa resposta do Alan Moore que atirou para todos os lados outros quadrinistas acabaram tomando as dores do Grant Morrison e o escoceso, obviamente, deu outra resposta com relação a essa longa carta do Alan Moore dizendo principalmente que na verdade ele já era um profissional dos quadrinhos quando ele conheceu o Alan Moore que não tinha fama nenhuma e que na verdade também o Alan Moore não indicou o Grant Morrison para a editora 2000AD que na verdade ele fez tudo isso por mérito além disso ele fala que a primeira invasão britânica se daria de qualquer forma não precisariam do Alan Moore bom galera essa é a divertida treta envolvendo dois gênios dos quadrinhos Alan Moore e Grant Morrison e obviamente os fãs ficam oriçados querendo tomar partido de um lado não, o Alan Moore é uma bosta não, o Grant Morrison quer ruim e vocês sabem que na verdade o Alan Moore é o foda não, na verdade são dois grandes gênios dos quadrinhos contribuíram demais para a dona arte mas se a gente for pesar eu não digo com relação a treta em si quem está certo, quem está errado que eu acho que é meio que uma briga boba ou começou de forma meio idiota talvez o Alan Moore querendo dar um toque no Grant Morrison falando olha, eu sei que você é meu fã mas tenta achar o seu caminho e o Grant Morrison ficou putaço com isso que não teve o reconhecimento do seu ídolo e tal mas vamos analisar nós temos de um lado o Alan Moore com obras como Do Inferno Watchmen Monstro do Pântano Miracleman Liga Extraordinária Um Pequeno Assassinato e do outro nós temos também um cara que escreveu O Homem Animal que eu considero a melhor obra do Grant Morrison WE3 que é uma publicação muito bacana também temos Os Invisíveis que tem um começo avassalador mas que no final é bem cagado tem várias séries escritas pelo Grant Morrison que são muito legais como a passagem dele pelo título dos X-Men pelo Batman dentre outras publicações do Escocês mas eu acho que não dá para comparar um e outro o Alan Moore está num patamar acima pelo menos nos quadrinhos de super-heróis então é isso aí galera se vocês curtiram esse vídeo não esqueça de dar o seu like e se inscrever um abraço para todos fui! e se inscrever no canal